E aí galera, estamos na Catedral de Notre-Dame, em Paris na França, olha que lindo, deixa eu dar um zoom aqui, magnífico Fácil ouvir o Sena aí, não, acho que esse aqui não é o Sena não, não sei, aqui está em construção, mas é muito bonito, olha só, chique demais, vamos lá, olha que bonito, chique bacanizado E aí galera, bom dia, bom dia, estamos aqui na França, vou passando aqui bem na frente da Catedral de Notre-Dame, filmando aqui para vocês, muito bonito, olha só Vou tentar ir ali na frente, aqui está em construção, mas acho que vou conseguir chegar mais próximo aqui, pegar ela mais de frente Vamos lá Catedral de Notre-Dame, muito cedo ainda, dia 6 de maio É uma coisa fantástica gente, olha Que maravilha Vamos passar ali para o outro lado Eu não sei onde que é a entrada dela, mas acho que deve estar fechada ao público agora esse horário Aqui tem um jardim com as árvores todas quadradas Essa aqui é a famosa Catedral de Notre-Dame Deixa eu ver se eu pego ela aqui assim para pegar a frente dela Pera que é muito cedo Olha a parte dela aí Muito legal, hein Olha lá Pegada bem em frente aqui Veio que a árvore é bonita Olha lá Passar aqui Olha que show de bola, hein Está bem na frente dela Catedral de Notre-Dame Muito bacana Pena que está muito cedo, está fechado ainda Olha lá Passar para cá Olha a imponência, olha Muito legal, hein Vou ver se eu venho mais depois aqui Para poder Entrar lá, né Cara, essa torre dela é muito doida Muito doida mesmo Espetacular Espetacular Deixa eu puxar aqui para ver Olha Magnífico, né Show de bola Fechar aqui Muito bonita Magnífico, gente Olha a Catedral de Notre-Dame Eu acho que é, rapaz Eu ainda vou ouvir isso É a Catedral de Notre-Dame Olha que lindo Bacana, hein Vamos passando aqui, ó Aqui tem o Rio Sena Você pode ver lá Muito bacana, hein Pena que está em construção aqui Não dá para ver muito bem Deixa eu apertar esse negócio aqui Que ele está meio Balançando aqui Meu pauzinho de selfie Acho que agora ele não vai balançar mais Mas está muito bacana Amanhecendo Dia 6 de maio de 2016 Vou passar aqui bem na frente da Catedral de Notre-Dame Tentar ver se consigo entrar lá Vai ter que dar uma volta Para trás dela ali Parece que é Muito bacana Uma olhada de apontação Pessoal lindo Muito legal Passar para o outro lado, né? O pessoal aqui é meio doido, rapaz Ele não respeita muito o pedestre igual na Suíça não, viu? É magnífico, né? É gigantesca, viu? Vocês não tem noção pelo vídeo O tamanho dela Mas é muito gigantesca Gigantesca mesmo Legal Gostei Diga X Olha aqui A gente pega um ângulo melhor aqui É que eu estou batendo as fotos junto com o vídeo Vai ficar meio estranho Mas é muito bonito Legal pra caramba Aí galera Catedral de Notre-Dame Vamos ver se eu passo lá pro lado de lá, hein? Bonito demais, hein? Bonito demais, hein? Só o sinaleiro que fica falando Olá Aqui dá pra você descer aqui, ó Olha só Que imponência, hein? Muito bacana Muito bacana O Rio Siena Magnífico, hein? Gente, olha É uma coisa Incrível Assim a A arquitetura disso Muito bacana Isso aqui é um costume que eles têm aqui, ó Depois eu explico melhor pra vocês no outro vídeo Eles colocam esse escadeado aí Lá na Suíça também tem Olha aqui Coisa magnífica, gente Coisa magnífica, gente Catedral de Notre-Dame Vou pegar uma selfie Vou pegar uma selfie bem na frente dela, hein? Olha que bonito Olha que bonito Tem História É muito Inacreditável O trabalho disso Olha só Que imponência Que isso tem Olha só Olha só Que coisa maravilhosa O que vocês acharam, hein? Olha só Olha só Vou me afastar um pouquinho Vou pegar ela um pouco mais inteira Muito bacana Acho que aqui de cima vai Vai ficar legal É uma arquitetura Não sei se tem uma estátua Não sei do que que é Gente, é muito grande Muito bonito Olha só Chique, hein? Fazer uma selfie aqui agora? Vamos lá É uma coisa Se vocês notarem Não dá pra ter a ideia da dimensão Do tamanho dela e do trabalho É muito bonito É uma coisa espetacular Catedral de Notre-Dame na França em Paris É uma coisa Muito bonita Chique, olha Valeu, galera É bonito Grande, 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 gigantesca Toda cheia de detalhe Cheia de... Maravilhoso, viu? Tem muito cheio de xixi aqui na praça O pessoal vem beber de noite Mas é muito bonito, hein? Vambora? Vambora que tem mais coisa pra gente ver, hein? Não vou entrar, mas é... É... Astronomicamente bonita Vai ficar de recordação Uma coisa que vou guardar pro resto da vida E... Muito legal Passar por um... Um lugar assim que a gente só imaginava na televisão, hein? Bonita, imponente Grande, gigantesca As portas são enormes É... Muita história Só tá lavando a calçada Provavelmente vi... Gente que casou aqui Um pouco de... História aqui, falando Bem cercada Bem protegida Tenho ali no fundo, já filmei lá atrás Vai estar incluído no vídeo aí Mas é muito legal Passeio nas ruas de Paris, hein? A Jairzão, velho Chique, bacanizado Aí galera, vamos emendando esses vídeos aí Vai estar tudo retalhado, hein? Olha o Rio Senna aqui Olha o chique Catedral Bonita, né? Demais Vamos Paris aqui Emagrecer uns quilos aí Chique Muito bacana Pra onde você olha Tem lugar pra tirar foto Imponência desse lugar Gente, muito, muito bacana Valeu galeria, até depois Impressionante de ver Quanta estrutura tem Quanta estrutura tem Que bonito aqui Capismada, é muito linda ali Com várias estátuas São coisas muito legais Aqui tem uma homenagem Deixa eu ver se eu vejo quem é Essa pessoa aqui Wilson Schusser Londres Mil novecentos e Quatorze Tirar uma selfie aqui, ó Wilson Schusser Tá aqui no chão Escrito ali Presidente dos Estados Unidos também, né? Ou não, ou era só da França Sei lá Valeu, impressionante De ver Muito legal Vamos andar mais um pouco? Paris Olha aqui Vamos lá